Boa me dizia meu filho, meu filho, tu vai ver coisa, tu vai ver coisa, e eu estou vendo, eu ia dizer que nada, isso é mentira de lindinha, isso é mentira de lindinha, lindinha está mentindo, mentira é uma porra, meu filho, tu vai ver coisa, tu vai ver coisa, e eu estou vendo, eu ia dizer que nada, isso é mentira de lindinha, isso é mentira de lindinha, lindinha está mentindo, mentira é uma porra, meu filho, tu vai ver coisa, e eu estou vendo, eu ia dizer que nada, isso é mentira de lindinha, lindinha está mentindo, mentira é uma porra, meu filho, tu vai ver coisa, tu vai ver coisa, e eu estou vendo, eu ia dizer que nada, isso é mentira de lindinha, isso é mentira de lindinha, lindinha está mentindo, mentira é uma porra, meu filho, tu vai E aí